Chegou o Natal, o ano novo também Trazendo esperança como a estrela de Belém Chegou o Natal pra encher o coração Com muita alegria, paz e amor e emoção É mais um ano que está terminando E que podemos agradecer Em meias lutas que enfrentamos Vence mais uma, podemos dizer Que o ano novo vai começar Com esperança a fé renovar Que venha um ano com muita alegria Saúde, paz e harmonia Feliz Natal, feliz ano novo Que venha com paz, amor e saúde Que seja maravilhoso Feliz Natal, feliz ano novo Que venha com paz, amor e saúde Que seja maravilhoso Feliz Natal, feliz ano novo Que venha com paz, amor e saúde Que seja maravilhoso Feliz Natal, feliz ano novo Que venha com paz, amor e saúde Que seja maravilhoso Feliz Natal, feliz ano novo Que venha com paz, amor e saúde Que seja maravilhoso Feliz Natal, feliz ano novo Que venha com paz, amor e saúde Que seja maravilhoso Feliz Natal, feliz ano novo Que venha com paz, amor e amor e saúde Feliz Natal, feliz ano novo Que venha com paz, amor e amor e amor Feliz Natal, feliz ano novo Que venha com paz, amor e amor e amor Feliz Natal, feliz ano novo Que venha com paz, amor e amor e amor